O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Amém. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. Nós estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. O que significa isso? A festa da Cátedra de São Pedro. A palavra Cátedra, cadeira. Quando nós, então, nos voltamos para esta realidade e celebrar a Cátedra, a cadeira de São Pedro, nós estamos de alguma maneira celebrando um aspecto fundamental do Ministério de São Pedro, que é o de ensinar, Ministério este, que os outros bispos unidos a Pedro também desempenham. Então, nós estamos celebrando esta realidade do ensinamento de Cristo por meio de Pedro e por meio dos bispos unidos a Pedro. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele fundou a sua igreja sobre os apóstolos, de uma maneira particular, sobre a profissão de São Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E este, então, é o ofício de Pedro e de todos os bispos de proteger o seu rebanho. Proteger o seu rebanho com um alimento sadio, com um alimento de qualidade, que é o ensinamento de Cristo. Que são os sacramentos, sem dúvida, mas hoje, como festa da Cátedra de São Pedro, eu vou me ater a esta realidade do ensinamento. Vocês podem ver que os textos escolhidos para a missa de hoje, eles manifestam este aspecto do pastor que cuida das suas ovelhas, que protege as suas ovelhas. Primeira leitura retirada da primeira carta de São Pedro, no capítulo quinto, diz assim, Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, Jesus Cristo, recebereis a coroa permanente de glória. Então, os pastores devem, então, cuidar do seu rebanho, proteger o seu rebanho. Assim como os pastores de ovelhas, cuidam das suas ovelhas, dando-lhes de comer e protegendo-as do lobo, o Papa e os bispos, cuidam do seu rebanho, da igreja de Cristo, dando-lhes de comer a verdadeira doutrina e protegendo o rebanho dos ataques do lobo, que é o diabo, o mentiroso, o divisor, o inimigo de Cristo. Pois bem, então, meus irmãos, nós estamos celebrando esta realidade, de modo que nós somos chamados hoje a nos unir à Cátedra de Pedro. Nós estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro, então, nós precisamos nos unir à Cátedra de São Pedro. Eu já falei, a Cátedra de São Pedro, a cadeira de São Pedro, significa o quê? O seu poder de ensinar, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi confiado por Cristo aos apóstolos. Então, nós precisamos nos unir a esta cadeira. E o que isso significa? Nós precisamos dizer que nós cremos, defendemos, professamos e transmitimos aquilo que há mais de dois mil anos a igreja crê, professa, defende e transmite durante a história. Então, nós somos católicos, nós abraçamos esse ensinamento de Cristo, nós abraçamos o ensinamento que, de alguma maneira, se encontra representado na Cátedra de São Pedro. E isso, meus santos, embora nós digamos aqui, dessa maneira, e vocês, pelo menos pela expressão facial de vocês, vocês, vocês parecem aquecer, parecem dizer, amém, é isso mesmo, é nisso que cremos. Mas, saibam, esta verdade não é tão simples assim para o mundo atual. O mundo atual, não crer mais numa verdade duradoura, numa verdade que subsiste, não obstante a mutabilidade histórica. O mundo atual, pensa que a verdade é tão mutável quanto a história. De modo que, quando muda a história, mudam também as verdades. Mas, nisto, nós, cristãos, católicos, não cremos. Nós cremos que aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo confiou aos apóstolos, aquilo que significa, que é representado aqui, na fé de Pedro, isso continua no decorrer da história. Não obstante, o mundo se torne cada vez mais contrário a esta verdade. Para nós, cristãos, católicos, a verdade não é popularidade. Isto é verdade, é aquilo que é popular. Não, por mais impopular que se venha a se tornar o Evangelho, será sempre verdadeiro. Repito, por mais impopular que ele se torne. Verdade não é uma convenção, isto é, uma aceitação da maioria. Nós, cristãos, católicos, cremos que, mesmo que a grande maioria do mundo, se colocasse contrário, se colocasse contrariamente à verdade de Cristo, e que nela só crescem uma pequena minoria, ela continuaria sendo a verdade salvífica, a verdade de Deus, porque ensinada pelo próprio Deus. A verdade não é maioria, a verdade não é a popularidade, a verdade não é utilidade econômica. Por mais que, segundo alguns, a verdade evangélica se torne algo não muito interessante economicamente. É mais interessante, dizem alguns, promover a homossexualidade. Porque se você promove o casamento, você promove filhos, e se você promove filhos, você vai super popular o planeta. E segundo esses, que é uma mentira, o planeta está já super lotado, e nós precisamos diminuir a quantidade de pessoas no mundo. De modo que, os relacionamentos homossexuais, são mais interessantes, porque não promovem isso. O aborto é interessante, e porque sustenta o mercado milionário de clínicas abortivas. Mas, a verdade não é utilidade. Por mais útil que se apresente economicamente, esta mentira, nós cristãos, católicos, continuaremos pregando a verdade. Que é proibido, é pecado mortal, matar, mataram a criança no ventre das suas mães. E que, Deus, cria o homem e a mulher, e cria o homem para a mulher, e a mulher para o homem. A verdade, não é aquilo que é mais fácil. E tudo isso, meus santos, infelizmente, está na mentalidade, de uma grande quantidade de pessoas no mundo. Isto é, quando nós falamos algo, a pessoa não quer saber se é verdade ou mentira. Ela diz, mas isso é muito difícil. Mas, ninguém vive mais isso. Como é que você vai ser aberto à vida? Não, imagine. Tem que ser permitido o uso dos anticoncepcionais. Por quê? Porque não tem como ser aberto à vida, e ter muitos filhos, como antigamente. Então, as pessoas, elas querem apenas algo que seja fácil. Elas não estão preocupadas se aquilo é verdade ou é mentira. E, meus irmãos, nós, católicos, nós precisamos, então, estar dispostos a abraçar a cátedra de São Pedro. A pergunta aqui é, você está disposto a isso, na sua vida? Não é aqui um abraço afetivo. Aqui é um abraço existencial. Você vai abraçar a cátedra de São Pedro, isto é, você vai abraçar as verdades ensinadas há mais de dois mil anos, as verdades de sempre, as verdades da igreja católica, e dizer, eu vou arcar com a minha vida, esta verdade. Eu vou adequar a minha vida, a esta verdade, e não adequar a verdade, a minha vida, mutilando-a, mutilando a verdade, diluindo-a, diluindo a verdade. Não, a verdade é única, e eu quero vivê-la na sua integridade, porque acolher Cristo, e não acolher os seus ensinamentos, acolher Cristo totalmente, e não acolher a totalidade dos seus ensinamentos, é uma incongruência, é impossível. Ou você abraça Cristo, com tudo aquilo que Ele é, e com tudo aquilo que Ele ensina, ou você não abraça Cristo. Então, eu compreendo, meus santos, que esta é uma realidade exigente, mas que nós precisamos rezar, e pedir a Deus, que vá nos convertendo pouco a pouco, porque a nossa tentação, a tentação de muitos católicos light, de muitos católicos laxos, de muitos católicos modernos, que no fim, não são mais católicos, é querer pulverizar, diluir, liquefazer a fé. E torná-la, de acordo com os seus gostos, e com a sua vida, e com isso, meus santos, eles perderam a fé católica. Porque um católico, quando nega um ponto da fé católica, ele perde toda a fé católica. Eu repito, e isto aqui é importantíssimo, quando você conscientemente, nega um ponto da fé católica, quando você diz, ah, isso aqui eu não vou viver, na fé católica, você deixou de ser católico, você perdeu toda a fé católica. Então, você precisa pedir, Senhor, concede-me a graça, de fazer violência a minha vida, para abraçar a tua verdade, na qual se encontra a verdadeira vida. Isso é celebrar a cátedra de São Pedro. Nós não podemos, nós não estamos celebrando afetivamente essa festa. Ah, eu gosto muito de São Pedro. Ah, como é bonito falar a cátedra de São Pedro. Nós estamos celebrando, na nossa vida. E sabendo que, a esta verdade, de mais de dois mil anos, a esta verdade ensinada, pelos duzentos e sessenta e seis papas, da história, de São Pedro a Francisco, nós estamos unidos, a esta verdade única, que não pode ser negada, que ninguém tem autoridade de negar, que a igreja não tem autoridade de ensinar algo diferente, daquilo que, nos mais de dois mil anos, foi ensinado. E aqui, é uma afirmação forte, a igreja não tem autoridade, ninguém na igreja, tem autoridade de ensinar algo de diferente, daquilo que faz parte do ensinamento essencial da igreja. Daquilo que hoje nós celebramos na cátedra de São Pedro. São Paulo, eu sempre gosto, aqui, quando eu toco nesse assunto, de citar duas passagens, que são fundamentais, que são basilares, e que nós devemos saber de cor. Primeiro Coríntios, se eu faltava agora, eu esqueci, quando eu digo que devemos saber de cor, né? Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Deus, pai, é 23 ou 26? Eu acho que é 23, tá? Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é claro. Primeiro Coríntios, eu tinha certeza, eu estava só fazendo. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Isto é, São Paulo está transmitindo, está ensinando, não ideias da sua cabeça. Ele está transmitindo aquilo que ele mesmo recebeu. Recebeu de Cristo. E aí ele vai falar a respeito do relato, da instituição da Eucaristia. Eu vos transmiti o que eu recebi, não é criação minha. Eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Deus, do próprio Cristo. Ou, então, primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A outra passagem, é mais clássica ainda. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e seguintes. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e seguintes. O contexto era esse. Os gálatas, que tinham sido evangelizados por São Paulo, estavam sendo seduzidos por novidades e estavam abandonando o Evangelho. Quer dizer, não é algo muito diferente, não é, meus santos, que acontece com muitos por aí, não é? Diante de novidades no mundo, as pessoas começam a abandonar o Evangelho. Novidades que se parecem mais prazerosas, novidades que se apresentam como mais fáceis, novidades que parecem mais factíveis, mais facilmente postas em prática. Então, os gálatas começaram a abandonar. E São Paulo diz, versículo 6, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Eu estou admirado, de que tão depressa, passeis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, passeis de Deus, para um Evangelho diferente. Eu estou, eu estou besta, que vocês, eu estou besta, que vocês abandonaram Deus, por um Evangelho diferente. Que vocês passeis, que vocês passeis, que vós passeis, do Evangelho verdadeiro, para um Evangelho diferente. De fato, não há dois Evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós, e que querem perturbar o Evangelho de Cristo. Não há dois caminhos, só há um caminho, Jesus Cristo. Mas, aí vem a frase lapidar. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que alguém, nós, ou um anjo, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um Evangelho diferente, do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado, que ele seja anátema. Se eu, diz São Paulo, se eu ensinar um Evangelho diferente, que eu seja excomungado. Se uma outra pessoa, anunciar um Evangelho diferente, que ela seja excomungada. E se até mesmo, um anjo, descer do céu, e ensinar um Evangelho diferente, que ele seja excomungado. Percebe aqui, esta fidelidade, esta firmeza, de que nós precisamos abraçar, esta fé, de mais de dois mil anos. Esta verdade, e nós não devemos abrir, a nossa cabeça, nem o nosso coração, a nenhum, a nenhum outro Evangelho. A nenhuma outra novidade, que esteja contrária, a esta fé, ensinada, de há mais de dois mil anos. Por isso, meus santos, não adianta, que algumas pessoas venham, e digam assim, ah, eu acho, os tempos são outros, gente. Eu acho, que as pessoas, que se casaram na igreja, e se separam, e se casam de novo, elas devem comungar. Nosso Senhor ensinou, que quem se casa, com um homem divorciado, uma mulher divorciada, comete adultério. E não há ninguém, na igreja, que possa, fazer cair, este ensinamento, que é de nosso Senhor. Ah não, a partir de agora, todo mundo pode comungar. Como? Por exemplo, nós sabemos, que existe este movimento, na Alemanha. Ninguém tem esta autoridade. E não, a comunhão está aberta para todos. Todos podem comungar. Até mesmo, quem não é, católico. Ah, muitos dizem por aí, mas o mundo mudou. As pessoas homossexuais, elas devem, até mesmo, receber uma bênção na igreja. E elas devem comungar. A igreja, não tem autoridade de ensinar algo diametralmente oposto, aquilo que foi ensinado pela igreja. Porque de Cristo recebeu, que se encontra claramente testemunhado, nas Sagradas Escrituras, e na tradição, e nos ensinamentos magisteriais, de mais de dois mil anos, do Ministério Petrino. Há mais de dois mil anos, os ensinamentos dos Papas, tem sido esse. E nós não podemos, para sair bonito na fotografia, para sair bonito para o mundo atual, ensinar algo de diferente daquilo que a igreja tem ensinado há mais de dois mil anos. Ah, mas eu acho, que as mulheres devem ser ordenadas. A igreja, não tem autoridade, para conferir o sacramento da ordem às mulheres, porque isso Jesus não fez. Ah, mas eu acho que o aborto, deve ser permitido. Percebe? A igreja, não pode isso ensinar, porque vai de encontro, é contrário ao ensinamento presente nas Sagradas Escrituras, na tradição, e no ensinamento do magistério da igreja, de mais de dois mil anos. É isso, meus santos, o que nós estamos celebrando. E São Paulo, então, como que necessário fosse, ele repete mais uma vez, eu repito. Ele já disse isso, no versículo oitavo, e ele diz, eu repito, aqui o que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado, seja ele anátema. Meus irmãos, rezemos, rezemos pelos nossos pastores, rezemos pelos sacerdotes, pelos padres também, porque de alguma maneira, eles também são pastores, para que nós sejamos fiéis à Cátedra de São Pedro. Para que nós sejamos fiéis a este ensinamento bimilenar, de mais de dois mil anos. Para que nós, para ganhar popularidade do mundo, para ganhar likes, que nós não nos afastemos do ensinamento de sempre, da única igreja de Cristo, da igreja católica. Para que nós possamos estar unidos a Pedro. Para que nós possamos ser bons pastores. E para que nós, no final das nossas vidas, possamos receber a coroa da glória. Rezem por nós, para que nós possamos ser pastores, segundo o coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 A CIDADE NO BRASIL